Fala, boca boa! Eu tô aqui com o Totonho do Bar do Totonho, campeão de 2017 e quarto! Quarto colocado no Brasil no Comida de Boteco, edição anterior. Totonho, logo depois da vinheta você vai contar pra galera qual é o prato escolhido pra esse ano, hein? Roda aí! Totonho, essa missão de 2018 é ainda mais árdua pra você, afinal de contas você foi o campeão do ano passado. Qual é o prato escolhido pra defendê-los neste ano? Amigo, tutu no lombo é batata, com lombinho de porco marinado, batatinha, fritinha com gosto de alho diferente de todo mundo. Um tutuzinho mineiro também, arrumado, arrojado mesmo. Agora eu vou provar. Boca boa! Esse eu curto e compartilho, hein? Totonho, esse porquinho tem um sabor de limão que tá dentro dele, cara. E o tutuzinho ficou sensacional com o lombo. Quanto um voto de vocês, vamos pedir a cédula, vamos votar, vamos jogar na urna mesmo, legal mesmo, tudo 10. Falou, gente? Releja, Totonho, mais uma vez. E aí, quer saber tudo sobre o Comida de Boteco? Os 20 participantes estão num link especial na descrição desse vídeo. Bora lá deixar o seu curtir e compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se, se for beber, nada de dirigir. Valeu!